Olá, voltamos com o programa Perfil e a convidada de hoje é a filósofa Lúcia Helena Galvão. Professora, gostaria de falar agora nesse nosso último bloco sobre as doenças que são consideradas os males do século XXI, depressão, ansiedade, já foram até apontadas pela Organização Mundial da Saúde como males deste nosso século. A senhora acredita que a filosofia consegue amparar, ajudar as pessoas que estão sofrendo com depressão, ansiedade e outras doenças da saúde mental? Eu acredito que sim. Muitas vezes as pessoas me perguntam, bom, mas não seria o caso de essas males serem tratadas exclusivamente por uma psicoterapia? Eu conheço muitos psicólogos e me relaciono muito bem com eles. E eles sabem, concordam comigo, que um trabalho em conjunto da psicologia e da filosofia é maravilhoso. Porque tem uma faixa de elementos causadores da angústia, da depressão, da ansiedade que não estão no terreno pessoal. Quanto mais sensível a pessoa é, quanto mais necessidade ela tem de uma vida dotada de sentido, ordenada, mais ela sofre por não ver isso no mundo. Então, muitas vezes chega para mim uma pessoa que tem uma angústia existencial por uma questão pessoal, por uma relação que teve com alguém familiar, ou seja, quem causou uma série de traumas. Eu, sem nenhum problema, encaminho essa pessoa a um psicólogo, a um terapeuta. Mas também me chegam muitas vezes pessoas que estão angustiadas porque não veem a justiça em lugar nenhum no mundo, não veem um bom sentido para se levantarem da cama pela manhã, não veem uma boa razão para acreditarem em si próprias ou para acreditarem na humanidade como um todo. E, inclusive, os psicólogos que me conhecem muitas vezes mandam essas pessoas para mim, sem nenhum problema. Essas causas universais são tratadas pela filosofia. Nós tendemos a manipular as informações que chegam para nós, porque temos uma tendência muito pessimista nesse momento, estamos viciados nisso, de maneira a pegar sempre o pior. Então, às vezes, baseando-nos num bombardeio de informações manipulada por nós mesmos, pelo nosso pessimismo, achamos que o bom mundo está cheio de pessoas corruptas, pessoas exploradoras. Eu ousaria dizer que para uma pessoa que está cometendo um crime deve haver cinco tentando fazer alguma coisa boa. É simplesmente uma questão de foco. Ah, porque os meus erros, as coisas más que fiz, você já parou para enumerar as coisas boas que fez? E o potencial que tem de realizar coisas muito melhores ainda? Nós temos sempre uma balança que tende mais para o sombrio, e aí eu acredito que existe uma tendência cultural nesse sentido, de explorar mais o sombrio do que o luminoso. São coisas que uma boa reflexão filosófica ajuda a iluminar demais, ajuda a devolver a fé no ser humano, na humanidade, ajuda a perceber que ferramentas que estão adormecidas dentro de nós, a gente chama de poderes latentes, como a vontade, a força de vontade, a determinação é capaz de passar por cima de coisas que a gente considera impossíveis. Os grandes homens da história, aqueles que escreveram história, passaram por cima de obstáculos que todo mundo dizia, nenhum ser humano vai, e eles foram. A vontade humana produz prodígios, e nós temos essa vontade adormecida dentro de nós. A organização, o ritmo, perseverança e constância são capazes de nos levar muito adiante. A empatia é capaz de fazer que cada pessoa que passa por nós, nós aprendemos alguma coisa e doamos alguma coisa nossa para ela. A vida está cheia de oportunidades de expansão, de crescimento, de paz, de serenidade, que a gente pode, através de uma orientação filosófica, aprender a ver. Sempre reiterando que um filósofo não faz isso por você. Ele te mostra a possibilidade. Quem caminha é você. Quem te disser, eu vou fazer você ver tal coisa, toma cuidado, provavelmente é um manipulador. Eu vou te mostrar possibilidades. Vê-las depende de você. E é o que a gente faz. Abre um leque de possibilidades, que você talvez não estivesse enxergando antes. Agora, o quanto você vai se dispor para ver e viver essas possibilidades depende de cada um. E, às vezes, eu acho que em todos os casos, até mesmo no campo de uma terapêutica, de cunho psicológico, depende do esforço da pessoa. Ninguém pode dar nada, ninguém pode forçar nada. Mas isso é uma percepção prática, porque Nova Acrópole tem mais de 60 anos no mundo e tem feito isso e tem dado resultados. Somos voluntários pelo mundo afora. Isso tem dado resultados. Portanto, já não é só um pressuposto. É uma técnica utilizada com resultado. Não fazemos filosofia clínica, não fazemos atendimento particular. Não acredito muito na filosofia atuando nesse campo. Acredito na filosofia trabalhando com universais, que atingem um conjunto maior de pessoas. Portanto, isso pode ser trabalhado perfeitamente no contexto de uma sala de aula. Filosofia não é terapia, mas ela pode, sim, iluminar possibilidades que podem apontar soluções que renovem a vida de alguém, nem um novo fôlego. E muita depressão, muita ansiedade, ansiedade é uma falta de ânimo terrível e avassaladora em relação ao futuro. Em relação a se vale a pena esse futuro. Se ele apresenta alguma perspectiva ou se ele vai me trazer coisas que eu não posso suportar ou se eu tenho ou não a capacidade de transformá-lo. Essas perguntas estão diretamente relacionadas aos fenômenos de depressão e ansiedade, que são, sim, o bicho papão do século XXI. Tenho lidado com isso constantemente. As pessoas me procuram com esse sofrimento constantemente. A senhora acredita que, dentro desse pensamento da nova acrópole, de que a filosofia tem uma aplicação na vida cotidiana das pessoas, existem linhas de pensamento e filósofos que a senhora procura mais, que a senhora ensina mais, procura esses ensinamentos no momento de passar para os alunos esses conceitos? Normalmente, não. Eu uso o menu de opções da filosofia como um todo. mas, nesses dois anos de pandemia, quem ficou na última moda, ao ponto que a gente tem recorrido direto, é a escola filosófica do estoicismo. O estoicismo foi uma escola que nasceu na Grécia, brilhou em Roma. Era uma escola para momentos de dificuldade. E ela é uma escola de filosofia moral. Aponta muito sobre a recuperação moral do homem e o poder que ele tem de mudar o mundo a partir do momento em que ele muda a si próprio. Ou seja, uma resistência, uma resiliência, uma capacidade de encarar as situações como elas são e transformar a si próprio de tal maneira que isso interfira no mundo. Eles são filósofos que falam sobre a força de caráter do homem e a capacidade que ele tem de imposição, de sustentar as suas posições independente das circunstâncias. De aceitação das circunstâncias do mundo, mas não uma aceitação passiva. Uma aceitação no sentido de estou partindo daqui para transformá-las em coisas muito melhores. Então, tenho trabalhado demais, nesses dois últimos anos, com Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Tem sido, inclusive, a demanda das pessoas. Hoje você entra na internet e ninguém sabia nem o que era. era estoicismo. Você entra na internet e o estoicismo virou pop, mas demais mesmo. E eu acho ótimo. O estoicismo é realmente maravilhoso. Ele tem sido a filosofia-chave nesse período de crise. E foi uma filosofia que nasceu em um período de crise. Portanto, adequa muito bem. E tem sido bem recebido pelas pessoas. Tem. Ele é simples, inclusive. E uma das linhas de trabalho fundamentais que a gente trabalha em Nova Acrópole é passar a filosofia de uma maneira que possa ser bem recebida por qualquer pessoa. sem pressupostos de nível de escolaridade. A gente sempre procura fazer com que as coisas alcancem o público que necessita delas. E o estoicismo não dá trabalho nenhum para fazer isso, porque parece que ele já nasceu assim. E foi feito para isso. Para atingir as pessoas lá do centro. Ele é muito filosofia moral. É pouca especulação. É muito uma ação concreta sobre a vida. Ele é muito voltado sobre a vida prática do homem. Então, muito fácil de trabalhar com ele. E muito bom. É um pensamento muito construtivo e bonito. Às vezes, não sei se por conta dessa questão do estoicismo, mas quando o professor de filosofia aponta caminhos morais, o certo e o errado, isso dentro de um pensamento filosófico, a filosofia não se aproxima um pouco de um pensamento, digamos, religioso? O que a senhora pensa disso? Não. Porque a gente não diz o que é o certo e o que é errado. A gente dá argumentos para que você encontre. Na verdade, nós começamos falando sobre isso, a questão do propósito. Nós ajudamos a pessoa a encontrar ela mesma um propósito, situado no campo do ser. Porque propósito em relação a ter tem a santa paciência. Imaginem vocês. Eu quero chegar ao final da minha vida tendo três carros e duas casas. O que você vai fazer com isso no final da sua vida? Qual vai ter o valor disso nesse momento? Claro que um grande propósito que justifica toda a vida está no campo do ser. Quero ter sido e quero ser uma pessoa fraterna, justa. Quero olhar para trás e ver que eu fiz diferença na vida das pessoas. Quando você elege esse propósito e é você que vai escolher, você tem uma equação muito simples. Tudo o que me leva para lá é bom. Tudo o que me leva na direção contrária é mal. Nenhum momento a gente vai dizer para você o que é bom e o que é mal. Vai apontar possibilidades, ferramentas, para que você faça a sua própria escolha. Se eu estou me movimentando nessa sala agora, Fernanda, e te pergunto, eu estou indo na direção certa ou errada? Você imediatamente vai me perguntar onde você quer chegar. Não é isso? Aí eu te digo, eu quero chegar na porta que está ali. Se eu estou indo para lá, está certo. Se eu estou indo para cá, está errado. Se é certo ou errado, verdadeiro, falso, bom ou mal, depende de para onde você está indo. Se você escolheu um bom propósito no campo do ser, algo construtivo para você e para a humanidade, você já sabe o que são valores, você já sabe escolher, já tem discernimento, já sabe até quem é você. A minha identidade é aquela que está lá no horizonte. Eu sou uma pessoa cujo objetivo de vida é fraternidade, por exemplo. Então, o que a filosofia vai fazer é apontar referências de valores para que você possa ir construindo os seus. Mas nunca um filósofo chegar para você e dizer, faça isso porque isso é bom. Não, essa escolha é tua. A filosofia não oferece de maneira nenhuma. Não estou dizendo que a religião faça isso. Mas a religião costuma ter um conjunto de opções fixas que ela oferece para que você aceite e pratique. A filosofia não tem opções fixas. Ela ilumina a possibilidade para que você faça as suas próprias escolhas. Nós respeitamos todas as religiões, mas não estamos ligados a nenhuma teologia, nenhuma, nem antiga, nem nova. Eu gosto muito de falar de religiões antigas como o Egito, como a própria Grécia e Roma. Não estou vinculada a religiões nem antigas, nem novas. Respeito todas e respeito aqueles que as praticam. Porém, a questão dos valores é fundamental. E esse é o campo de ação da filosofia. Ajudar você a escolher, a ver e estabelecer seus próprios valores e ser fiel a eles na tua vida. Eu percebi também que nos vídeos da senhora e da Nova Acrópole também tem um espaço para a filosofia oriental, que, em geral, quando a gente estuda na escola ou na faculdade, princípios básicos da filosofia, a parte oriental é deixada muito de lado. O que ela pode trazer para a gente? Traz coisas maravilhosas. O dia que você lê um Bhagavad Gita indiano ou os analetos de Confúcio, depois eu faço questão, Fernanda. Me liga e me diz o que você achou. São coisas que transformam a vida da gente. São sensacionais. É lógico que aquele, um filósofo, é aquele que ama a sabedoria. Ama, sofos, né? Filosofos é o amante da sabedoria. Seria absurdo a gente dizer que só metade do mundo tem sabedoria. O Oriente tem coisas maravilhosas, tem tradições muito antigas e que chegaram a conclusões maravilhosas quando o Ocidente ainda estava engatinhando, diga-se de passagem. Pega um pouco das filosofias indianas, como, por exemplo, a Vedantina. O Ocidente ainda era muito criancinha quando a Índia já tinha filosofias altamente requintadas, sistemas lógicos requintados. Não é porque, é como se a gente resolvesse ignorar metade da nossa herança. Eu tenho uma herança que vem de uma família oriental e uma que vem da família ocidental. Oriental eu ignoro. Por quê? Se ali tem tanta riqueza, tanta coisa boa, e tudo isso faz parte da humanidade. Eu não sou ocidental ou oriental simplesmente, eu sou um ser humano. E tudo aquilo que um ser humano encontrou, que viabilizou a nossa vida, é herança minha também. Então, lançar luz sobre certas coisas que, às vezes, a gente não conhece, às vezes, quando conhece, não sabe interpretar muito bem, porque a linguagem do Oriente é muito diferente da nossa, é, sim, uma das coisas que eu mais gosto. Aí trabalho desde Índia com China, várias coisas da China antiga, como taoísmo, confucionismo, enfim. Trabalho com todas as tradições que podem trazer algo de sabedoria. E mesmo no Ocidente, como o Egito, que tem muita coisa maravilhosa, mas que a gente igualmente desconhece. é o chamado eurocentrismo, né? A gente acaba dando mais importância e espaço para os pensadores ali ocidentais. Professora, eu queria, para a gente terminar, eu queria te convidar para a gente fazer uma reflexão aqui. A alerja é uma casa política, né? E nós falamos bastante dos gregos, e a Grécia é o berço da democracia, né? Como a gente sabe. O que os gregos podem ensinar para a nossa política de hoje? Bom, na verdade, a democracia, da maneira como era praticada em Atenas, ainda não era bem o que a gente imagina de democracia. Era uma democracia só para os cidadãos, né? Democracia, no sentido de que você possa realmente fazer escolhas, teria que ser providenciada em primeiríssimo lugar que as pessoas recebessem uma formação, uma educação que lhes permitisse fazer escolhas. Porque a liberdade sem a possibilidade é uma coisa bastante ilimitada, né? Ou seja, a maneira como somos educados muitas vezes só adestra em conteúdos. Não liberta para mostrar possibilidades e deixar que a criança perceba que o mundo está tudo aberto, tudo está para ser pensado, não existe resposta pronta para nada. Você imagina uma criança de seis, sete anos saber que se ela quiser avançar a física além do que Albert Einstein fez, ela pode. Porque ele não deu a última resposta. Tudo está em aberto, tudo pode ser melhorado, a humanidade inteira está precisando progredir, o conhecimento não chegou ao ponto final, nada chegou ao ponto final. Fazer com que essas crianças, esses adolescentes, confiem em si próprios e que deixe eles fazerem escolhas dentre as coisas, as possibilidades que existem. Mostre que, bom, é o melhor que temos até agora é tal coisa, mas você pode aperfeiçoar, você pode ir adiante. Ter liberdade para que ele confie em si próprio, para que ele possa ter a ousadia de recriar, de ampliar, porque é um elemento que não foi criado, Grécia não tinha isso e nós podemos criar. Se entendermos a ideia da democracia, porque ela começa, tudo começa dentro do ser humano. Um ser humano que é um democrata é aquele que tem várias opções e pode escolher, não é isso? Você tem várias opções dentro de você e pode escolher? Se não temos, de base, não somos democratas. Dentro de mim só existe um pensamento pronto que eu recebo de fora e endosso. Ou seja, eu estou totalmente massacrado por um dogmatismo de uma cultura de época que não me deixa escolha nenhuma. Como é que você vai fazer democracia a partir disso? Ou seja, uma sociedade que cada vez mais eduque no sentido de fazer com que o ser humano aprenda a pensar, aprenda a escolher, sem incliná-lo para lado nenhum, deixando a liberdade para que ele se confronte com as opções que o mundo tem e ele confie em si próprio para fazer escolhas. Esse nível de liberdade é necessário para que haja a verdadeira democracia. A liberdade interna para que depois a externa possa valer. Portanto, você percebe que vai lá no fundo, vai em questões de educação, em questões de cultura. Nós vivemos um mundo muito dogmatizado por opiniões prontas que a maioria só avaliza sem questionar. As pessoas têm um certo trauma de que se eu não endossar a opinião da maioria, eu não vou ser aceita, eu vou ficar solitário, e eu vou ficar no ostracismo. E existe, então, essa pressão psicológica para fazer o que todo mundo faz e pensar como todo mundo pensa. Tem muitas amarras que a gente teria que romper dentro da educação, dentro da cultura, de tal maneira que as pessoas sejam realmente livres para fazer escolhas próprias. Porque, senão, ela não tem alternativas. Não adianta você mandá-la escolher, ela não tem alternativas. Então, se torna uma democracia viciada na sua raiz. Pessoas têm que ter liberdade interna para depois saber aproveitar a liberdade externa. Professora, muito obrigada por essa aula que a senhora me deu aqui. Parabéns pelo seu trabalho, por todo esse sucesso na internet, que não é por acaso, e também na Escola Nova Acrópole. Eu te agradeço muito essa participação aqui e desejo sorte e tudo de bom no seu trabalho. agradeço também a você que está nos assistindo. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerje, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerje, canal do povo. Até a próxima. Tchau.